De volta das ruas de Araraquara, o Marcelo Bonholli traz agora a informação de roubo, ação criminosa, bandidos renderam o proprietário de um carro e levaram o veículo da vítima. Marcelo Bonholli traz os detalhes. É exatamente, na madrugada desta quarta-feira, na rua dos eletricitários, no Jardim Arco-Íris, um veículo foi roubado. Segundo informações, a vítima dirigia um Corolla, na rua dos eletricitários, próximo às casas noturnas, quando um veículo Gol, com bandidos, fechou o seu carro. Os bandidos armados, extremamente violentos, tiraram a vítima do carro e fugiram do local. A polícia militar foi acionada e uma viatura deparou com o Corolla em alta velocidade pela rodovia Washington Luiz. Houve uma perseguição e o carro foi encontrado batido no Lago Azul, no bairro Lago Azul, na cidade de Matão. A polícia militar chegou a fazer um cerco na região, mas nenhum bandido foi preso. O caso foi registrado na delegacia da Polícia Civil de Matão e será investigado agora.